Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer o desafio do telefone que me pediram pra fazer e só eu que vou participar, a mãe vai ajudar ali com as palavras, tá? E quem vai ser a... a consta cobaia vai ser a Jennifer, tá? Eu vou ligar pra ela e pra quem não sabe, esse desafio é assim, eu ligo pra alguém, começo a conversar, a mãe vai mostrando algumas palavras e eu tenho que desenrolar essas palavras no meio da conversa, mesmo que fique esquisito, tá? Então vamos lá. Deixa eu achar o telefone dela aqui. Achei. Legal. Alto-falante. Vamos ver. Falhou? Vamos lá. Peraí gente, só um minutinho. Parece que tá sem... Ai, mas o meu irmão tá com ar, com ar no papel. Primeira palavra. Ai, só que me faltam atender. Tá jogando bom. Tô tentando ligar pro meu primo agora, gente. Daqui a pouco eu tenho que ligar pra lista toda. Bom, gente, não deu de novo. E pro vídeo não ficar muito longo, porque eu tentei, desliguei e voltei. Enfim, agora vamos tentar pra uma prima minha. Oi, gente, o que que é isso? Menina, sério, eu tentei pra um monte de gente, mesmo com a câmera desligada, pra ver quem podia meter dentro, né? Tipo, daqui a pouco eu te ligo, mas nem assim, gente. Não, ninguém atendeu. Eu tenho duas amigas que estão em Santa Catarina, né? E uma tava viajando, a Jennifer. E liguei pra um monte de gente, um monte de parente, ninguém atende. Um atendeu e disse que só dava pra falar 10 e meio, acho que tava jogando futebol. Então, enfim, última tentativa do meu primo, senão essa tag vai ficar pro outro dia, né, gente? Porque eu não vou ficar aqui até aqui horas pra tentar ligar pra alguém. Vamos lá. Esse aqui é o zap zap, gente. Vamos lá. É pro meu outro primo, tá, gente? E ele tava aqui de tarde. Nem vai desconfiar. Burro. Vai lá. Tá chamando. Lembrando. Alô? Alô? Primo? Oi, é Bruna? Isso, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. Nossa, cortou a ligação. Alô? Ah, Tim sem fronteira, né? Alô? Ligado de novo. Oi, desculpa. Caiu? Caiu? Caiu, aham. E daí, tudo bem? Você foi fazer caminhada? Isso. Mas você... Eu tô tirando o trabalho. Ah, mas você subiu muita escada? Não, eu fui fazer caminhada. Ah, tá. Eu achei que era escada, né? Porque geralmente o exercício fica bom quando a gente vai de escada. Geralmente o exercício fica muito bom quando você sobe e desce a escada. E outra coisa, um exercício muito bom também depois da caminhada é varrer a casa, sabe? Tipo, dar uma varrida, uma vassourada. Então, primo... E daí eu te vi, você tava com aquela camisa amarela. Eu achei muito legal pra você, combina, sabe? Se você quiser... Eu achei amarelo, Ana. Se você quiser... Ai, desculpa. Mas o que você vai fazendo de amarelo agora à tarde? Não. Tipo assim... Eu ganhando de novo, eu odeio amarelo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ei, o que eu ia te falar? Aquelas rosas que você trouxe pra mim na semana passada, eu adorei. Elas já estão murchando. Não, você não tá bem, né? Não, não. Tipo assim, primo, primo. Aquele filme de terror que a gente ia assistir no cinema e tudo mais. Tá de pé ainda, né? Não, a gente nem assistiu de terror, nada. Eu assisti o Hobbit. Ah, mas de terror também é legal, né? Ah, primo, sabe o que eu lembrei? Que você faz uma vaca tolada maravilhosa. Tô com uma vontade de comer, sério. Nossa, que delícia. Não, beleza, é só marcar o dia em passo. Ah, então tá bom. E você lembra quando o teu celular deu pane? Tipo, ficou louco? Eu tô aqui na bolsa da pane. E isso daqui, minha filha de lado, é se você for assaltado, o assaltante te derruba e te dá outro lugar. E por que você não dá uma parafusada na cabeça assaltante? Então, e daí vamos marcar a nossa viagem de cruzeiro, de navio, que eu acho que vai ficar muito mara pra fazer uns vídeos, né? Fica bem legal. Isso. Isso. Ai, mas eu pago pra você. É, então, lembra aquela menina feia que eu te mostrei, bem horrorosa, cheia de perrugas na cara? Prima, você tá me dando arroz? Primo, desculpa. É o seguinte... Eu tô com sol na cabeça hoje. Tomei bastante sol. É o seguinte, primo, eu tô fazendo um desafio do telefone aqui em vídeo e você foi o desafiado da minha cobaia. Dá um oi. Eu quero um... Dá um oi pras meninas aqui. Com meninas? Você tá com as minhas aí? Não, eu tô gravando o vídeo, né? Quando eu postar ele, vai pras meninas. Então, manda um beijo. Dá um beijo, meninas, no vídeo. Eu vou ver quem quer. Ai, sou chato. Fica com Deus. Um beijo, tchau. Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Parece que eu fiquei até rouca. Na tentativa quinta, décima de pessoas, ele foi o escolhido, o meu primo, ok? Fiquem com Deus. Cliquem em gostei. Muitos beijinhos cor-de-rosa e eu consegui o desafio, né, gente? Ficou até o final. Gente, que coisa boa, né? Bom, é isso aí. Fiquem com Deus e... Tchau!